Oi, pessoal. Eu divulguei recentemente, acho que foi ontem que o pessoal passou e nós colocamos no Instagram, nas nossas mídias sociais, a exposição que vai ter lá na Itália. Infelizmente, eu não vou poder ir nessa, né? Seria ótimo ir, pelo menos em uma dessas exposições, o nosso amigo Ciro tá organizando. Mas isso é um dos clubes que nós temos parceria lá fora. Então, eu tô dizendo isso pra mostrar o que a Sinobras tem feito na sinofilia. Nós tivemos, já realizamos encontros, isso é daí de monte, encontro, nossa, vários encontros, vários, vários encontros. E com relação a isso, eu quero sempre exaltar e enaltecer o nome dos nossos sinoclubes que sempre têm trabalhado e divulgado isso. O Peixoto, que é lá do Acre, ele é top em fazer isso. Ele já organizou encontros na Bolívia, no Paraná, no Acre, um monte de lugar. E qual a importância desses encontros? Lá, os criadores de uma determinada raça ou de um grupo de raças podem trocar ideias, os entusiastas, os amantes daquela raça, o pessoal que tá pensando em adquirir cães daquelas raças, eles podem trocar uma ideia e falar um pouco sobre, especificamente, os problemas, as dificuldades, as facilidades. Enfim, de um modo geral, trocar ideias sobre aquelas raças e é muito produtivo. Nós também já realizamos palestras lá em São Paulo, foi em parceria com o Alpivete, foi muito top, na doutora Priscila, foi muito legal. Já realizamos palestras com o Eduardo, o Lovete, foi bem legal também. Então, nós estamos sempre fazendo esse tipo de coisa e esse ano nós vamos vir com um boom. Vocês vão ver, vai ter bastante coisa nesse sentido. Pra quê? Pra ver a sinofilia do modo mais prático, do modo mais palpável, do modo mais útil, além de somente o documento, aquela coisa que fica por trás dos bastidores. Não. Nós vamos realizar muitos eventos e vai ser muito legal e nós vamos estar sempre avisando por aqui. Então, um abraço ao pessoal aí do Acre, o Ruz Dael, que é do Litoral, que vem fazendo um trabalho excelente, a Lovete e o Eduardo em São Paulo, também um trabalho muito bom. Queria enaltecer o trabalho de vocês. O Jonas, aqui do Sinoclube Sorocaba, que tá armando algumas coisas. O Nelson Porto, lá do Litoral, que também tá armando algumas coisas, já divulgamos aqui. Então, é assim, ó. A coisa não para. Se você tá procurando o lado bom da sinofilia... Achou! Tá aqui. Porque aqui a sinofilia tá no nosso DNA. Tá esperando o quê pra vir pra cá? Nós não somos os aventureiros que começamos agora. Não somos lá os mais velhos, que muitas vezes tem aquela mente retrógrada. Mas somos a sinofilia feita pro seu bem-estar. Um abraço e sucesso! A CESTA A CESTA A CESTA A CESTA A CESTA Obrigado.